Oi! Oi menininha! Ei! Menina! Menininha! Pssiu! Menina! Aqui! Você não me vê? Ei! Ei! Aqui! Vem até mim! Não tenha medo não! Eu te dou medo? Isso que você segurei na mão parece tão apetitoso. Eu tô precisando um pouco disso. Vem até mim aqui! Não tenha medo não! Não seja maldosa, pequena! Eu tô com fome! Não precisa encostar em mim! Eu tô suja, né? Me dá um pedacinho! Não adianta! Ela não te entende! Assim é! Pra gente entender a língua que fala nesse lugar, a gente teria que morrer e nascer de novo! Por favor! Me dá um pedacinho! Pensou em nascer de novo aqui? Pensou em morrer? Eu tô com tanta fome! Você não imagina o quanto! Ela não te entende! Vamos, vai! Deixa quieta! O que que é? Eu... Eu posso fazer... Palhaçadas pra você! Você quer que eu... Que eu... Que eu... Que eu recite uma poesia? O que que você quer, hein? O que que você quer? Como é que eu fiquei desse jeito? Era só uma manchinha de mostarda? Agora virou um rasgo, eu não entendo! Você devia me avisar dessas coisas! Você devia... Você devia me ajudar! Você devia me ajudar! Você devia falar a língua daqui! Não gosto desse lugar! Vem! Vem! Tá bom, já parei! Por mim você pode ficar nessa tentativa obstinada e improdutiva de se limpar quanto tempo você quiser! O dia todo! O resto do mês! Acabou! A gente não tem mais nada! Eu acho que era só isso mesmo! As coisas passaram sem a gente prestar atenção direito! E a gente ficou aqui! No ostracismo! Olha essa rolha aqui! Olha essa rolha aqui! Eu acho que era da minha coleção! Quando eu era criança, minha mãe sumiu com todas as minhas rolhas, com toda a minha coleção! Ela dizia que tinha a ver com bebida alcoólica! Que não tinha idade pra mexer com aquilo e tal! Eu nunca entendi! Eu nunca entendi! Na verdade, eu nunca entendi minha mãe! Eu acho que ela tinha inveja! Porque nunca tinha conseguido colecionar nada! Não tinha conseguido guardar nada! A relação dela com meu pai e tal! Eu sempre achei minha mãe triste! E aquelas rolhas de vinho todas que eu juntava nas festas de verão na praia? Era no litoral norte! É! Litoral norte! A água parecia ser de barro, marrom! Não tinha onda! E o caminho pra praia, descendo a serra, os ouvidos já não viam mais! Minha mãe falava pra eu engolir algo sobre pressão atmosférica e eu não entendia muito bem! Nessa época eu ficava surdo! Aí eu fingia que engolia! Aqueles tons graves eu gostava de ouvir! Tudo opaco! Você ficou opaca, menina! Tá bom, já parei! Vamos! A gente já tá aqui mesmo! A gente não se importa mais se é presente! Presente quando se importa é futuro! Pra gente tanto faz! Nem sei mais o que é importação! Vamos, querida! Não me chama de querida, não! Não me chama de mais nada! Nós não somos mais queridos um pro outro! Ok! Como você quiser! Você só reclama! Eu acho que no fundo você gosta mesmo é de reclamar! De reclamar e só! Seria bem melhor se a gente tivesse ficado cada um do seu jeito, né? Cada um no seu canto! Cada um com sua vida! Cada um com seus problemas! Limpos! Cada um com muitas pessoas e não aqui sozinhos um com o outro! Esse lugar é horrível! Eu sempre quis mudar! Eu sempre quis mudar! Mas... Mas me deixei levar! Mais uma vez! Como sempre! Pareço mais um voto em branco nessa eleição! Quando é o próximo turno? Eu quero me candidatar! Você não poderia nunca! Você é muito nova! Você tá suja! Eu também! Como é que a gente ficou assim? Foi quando acabou o amor! É... É, pode ser! Vem! Vamos dançar! Que ritmo! Vem comigo! Vem! Encoste em mim! Me conduz! Ouve! Ouve bem! Vai dizer que você não ouve a música! Vai dizer que não ouve música! Ela! Pelo menos ela não se sujou! Você tá escutando! Continua tocando! Continua me tocando! A música, ela sempre se preserva! A gente que desaprende a dançar! A gente que desaprende a dançar! A gente que desaprende a dançar! Acho que eu quero ser uma estrela na outra vida! Uma vez eu quis ser passarinho! Eu achava que a vida de passarinho era fácil! Daí, depois de um tempo, eu percebi que o passarinho tinha que aturar o bando! Até que a gente sente, mas não deu! Percebi também que ele não fazia nem verão! E nem coisa nenhuma sozinho! Hoje? Hoje eu acho que eu quero ser um astro solitário! Observando o mundo lá de cima! Sei lá! Eu acho que eu seria muito bem uma borboleta! É fácil a vida de borboleta? É sofrida! E curta! Será? Mais que a nossa? É! Qual que é o ritmo aí? Que era pra ser combinado! Mas deu tudo errado! O certo é que não funcionou! Eu nunca pensei no pecado! Até que a gente sente quando alguém te enganou! E mais! Acho que já vou tarde mais! Viver contigo há demais! Guarde seus gritos para o rapaz! Que for amar mais tarde! Me canso fácil! É! Eu sei! Engraçado! Antigamente o senhor tinha gosto de rir! De trident de melancia! Mas deve ser bonito para quem nos vê! Eu não acho que alguém nos veja! Também não acho que seja interessante para alguém a ponto de observar a gente! Mas pode ser lindo sim! Vem! Pra onde? Como assim? Pra onde? Você nunca me perguntou pra onde a gente ia! Você pegava na minha mão e confiava! Vem comigo! Vem comigo! Esquece! Vem! Vem comigo! Põe suas mãos em mim! Confia no meu corpo de novo! Eu prometo que amor não vai faltar! Vem! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL